Fala, pessoal! Tudo bem? Hoje, nesse vídeo, vamos discutir sobre os assuntos mais comentados dos últimos anos, a reforma tributária, que tem o principal objetivo de reduzir a complexidade tributária que temos hoje aqui no Brasil, e, de fato, é uma grande complexidade. Vamos lá! Primeiro ponto da reforma tributária. Vamos ter a consolidação de alguns tributos. ICMS e ISS passarão a ser o Imposto sobre Bens e Serviços. PIS, COFINS e o IPI, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, já teremos aí uma simplificação. Mas e a alíquota desses tributos? Não sabemos até o momento. É ainda um terreno aí de muita indagação, que nós não sabemos dizer se, de fato, a carga tributária vai ser reduzida, aumentada ou vai permanecer estável. Mesmo que muitas autoridades estão, de fato, nesse momento, falando que a carga ficará estabilizada e algumas atividades específicas terão, sim, uma redução desses tributos por conta da relevância que elas têm para a sociedade como um todo. E há também um último ponto que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, que é a questão do estudo de viabilidade dessa reforma. Nós não tivemos nenhum estudo que comprova cientificamente que toda essa simplificação irá, de fato, funcionar no cenário tributário brasileiro, que hoje realmente tem uma complexidade absurda pela disputa entre federação, estados e municípios. É isso aí. Agora eu quero a sua opinião. Por que você não comenta aí para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse tema tão relevante, né? Vai afetar todos nós. Então, é isso aí. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.